A gente ficou um pouco incorporada pelo movimento Escola Sem Partido, que parte do princípio que a direita perdeu na ditadura, mesmo tendo vencido, tendo impedido que os comunistas assumissem o poder em 64, eles perdem na década de 80, porque a direita conseguiu impedir o golpe comunista, mas não conseguiu impedir o avanço do comunismo no meio cultural. Esse é o marxismo cultural. Então, essa ideia de que as esquerdas, perdendo politicamente, perdendo na briga política, perdendo nas ruas, se movimentou no ambiente cultural. Então, ela foi para o jornalismo, foi para a escola, foi para a música, foi para o teatro. E a ideia da galera que defende o marxismo cultural é que a esquerda começou a mobilizar todos esses aspectos para construir essa sociedade comunista. Então, o marxismo cultural é o grande fantasma desses grupos de direita e ele está diretamente relacionado ao movimento Escola Sem Partido, que começa enquanto uma preocupação de um pai que está preocupado com a doutrinação que pode estar acontecendo nas escolas do seu filho, mas que bebe muito desse marxismo cultural, justamente dentro dessa ideia de que a escola é uma grande ameaça para a família. Então, é o momento onde esse conservadorismo que estava em disputa política começa a se direcionar especificamente para a escola e entender que a escola é uma ameaça, é uma possível ameaça. E aí, eu trago essa ideia de guerra cultural retórica do ódio, que é mobilizada pelo João César de Castro Rocha, num livro que tem o mesmo nome, justamente porque o João César faz essa leitura onde, entendidos, pautados nesse marxismo cultural, a maneira como esses bolsonaristas, como esse movimento de extrema direita se coloca é através da perspectiva de guerra cultural e retórica do ódio. Então, a guerra cultural é justamente o que ela diz, é uma guerra no âmbito cultural. Então, essa ideia de que tudo está tomado pelos comunistas, logo nós precisamos se colocar nessa disputa. E a retórica do ódio é a maneira como esse grupo lida com aquele que é considerado o inimigo. Então, a retórica do ódio é um artefato da guerra cultural utilizado justamente para invalidar aquilo que está sendo colocado pela pessoa que é eleita como inimigo. Então, uma vez que é definido esse inimigo, no caso, quem é o inimigo do Escola Sem Partido? Os professores doutrinadores. Então, a gente precisa agir dentro dessa guerra cultural. A gente precisa se movimentar dentro disso, justamente para impedir que os comunistas vençam. E aí, o Escola Sem Partido, ele se organiza com base nessas três perspectivas que eu coloquei. Esse combate à chamada doutrinação marxista, o combate à ideologia de gênero. Os historiadores, não, os pesquisadores que trabalham com o mestre sempre falam que ele ganha muito mais corpo quando adota a perspectiva de ideologia de gênero e isso não é um acidente. E essa ideia da escolarização em oposição à autoridade das famílias. O MESP defende que a escola deve ser neutra. A escola não pode ensinar aquilo que a família é contrário. Eu potei o Fernando Pena, mas eu vou passar porque eu quero chegar nas escolas. E aí, o que eu entendo nesse trabalho que é feito pelo MESP e que é muito adotado, assim, na opinião pública, o próprio Fernando Pena fala que o MESP não vem sendo quanto projeto de lei, mas vem sendo a disputa pela opinião pública. Acaba que vira um consenso dentro de muitos grupos de direita e muitos grupos religiosos que a escola é um lugar de doutrinação. E aí, dentro desse contexto político e social, eu começo a perceber que existe um medo mesmo nas famílias. O que o MESP faz é mexer com esse medo. Qual o medo? Da escola transformar o meu filho num comunista, da escola transformar o meu filho num gay. Esse é o meu maior terror. E aí, eu percebo que uma das maneiras dessa guerra cultural acontecer, né? Porque já que existe uma ameaça, que são os professores, uma outra ameaça que é a escola. Existe a necessidade de proteger o meu filho, né? E aí, é óbvio que eu vou me colocar nessa guerra cultural. E aí, dentro dessas muitas maneiras que eles têm se colocado, né? De desqualificação do professor, filmar o professor, denunciar o professor, denunciar a escola. Eu começo a perceber essas instituições de ensino vinculadas às igrejas evangélicas como uma maneira também de se colocar nessa guerra cultural. Então, é como se essas escolas cristãs fossem mesmo a saída perfeita para essas famílias. Porque as escolas, elas oferecem essa garantia para os familiares que a educação dada em casa vai ser continuada na escola. Então, dentro das escolas confessionais cristãs, não tenha o perigo de uma doutrinação esquerdista. Isso acontece porque os professores são muito bem entrevistados para entrar lá, né? Então, a mãe de uma amiga minha foi participar de um processo seletivo para essa escola e a entrevistadora falou assim, qual é a sua fé? E a mãe dela é um bandista. E aí, a mãe dela ficou assim, pensando se responderia, né? E aí, a moça falou, não, mas pode ficar tranquila. A gente não leva isso de tão em consideração e tal. Ela falou, ah, eu sou um bandista. E a moça, assim, torceu o rosto e terminou a entrevista na hora. Então, assim, existe um filtro, né? Dos professores que passam. Então, lá não tem o perigo da doutrinação esquerdista. Lá não tem o perigo da ideologia de gênero. Quando se tratar de gênero, vão falar daquilo que é permitido pela família, que é a violência, os abusos. Mas não vão falar sobre outras possibilidades de construção de família, de relacionamentos e tal. Então, essas escolas não são uma ameaça, no final das contas, né? Por isso que eu fiz essa relação, assim, que ainda está em desenvolvimento. É um trabalho muito inicial ainda. Mas, por isso, eu comecei a perceber essa relação de um contexto político de desconfiança, que coloca os professores e a escola nesse lugar do inimigo. E nessa mesma saída encontrada, né? Esse mercado, que não tem como também desvincular uma questão da outra, né? Nesse mercado que encontra uma solução, que é oferecer a escola dos sonhos. Então, nessa escola cristã, vai ter o grupo de oração, vai ter o culto, né? Os alunos são vigiados. Então, qualquer manifestação contrária pode ser também apagada. E aí, eu quero entrar, se eu ainda tiver tempo, rapidinho na definição que três escolas de literói que colocam, né? Sobre elas mesmas. Vou ler aqui. A escola A fala assim. Priorizamos tanto o conteúdo como a formação dos alunos, a fim de verdadeiramente prepará-los para os desafios da vida. Nossos estudantes contam com momentos diários de oração e reflexão a partir do sexto ano do ensino fundamental. Eles têm aulas de introdução à Bíblia para que enfrentem qualquer dificuldade com a fé em princípios. Então, vocês percebem que o ambiente intelectual também não é mais uma ameaça. Porque existe essa ideia, né? De que, ah, não foi para a faculdade, aí lá eles vão mudar de ideia porque eles vão ser convencidos e tal. Não, aqui existe uma formação desde o sexto ano para que esse aluno consiga ter acesso ao ambiente intelectual, mas ainda assim esteja munido da Bíblia, né? E aí eles falam. Através da preservação de valores e princípios cristãos em todas as áreas da vida humana e com pleno envolvimento da família. Formar pessoas extraordinárias que promoverão melhoria contínua na nossa sociedade e no mundo. A segunda escola fala, acreditamos na capacidade de, através de Jesus, esses valores eternos transformarem vidas e dar ao ser humano a capacidade de viver em sociedade de forma mais sábia e equilibrada. Numa perspectiva, ao mesmo tempo, realista, humana e espiritual dos fatos. Queremos que nossos alunos e equipe internalizem os princípios, cresçam em sabedoria, aprendam a raciocinar biblicamente, alcançam em pleno conhecimento académico, sejam conscientes de si do próximo, permaneçam para sempre na presença de Deus. Eu adoro isso, para sempre na presença de Deus. E torne-se homens e mulheres, não tem espaço para outras identificações de gênero, aptos para desenvolver com excelência o seu papel na sociedade. O slogan, educando a criança enquanto há esperança, eu achei meio pessimista essa parte, né? Traduz o nosso objetivo, formar uma geração de pessoas capazes de pôr sua fé e esperança no Deus vivo. E a imagem da logo transmite que a verdadeira esperança vem de Deus e sua palavra. Entendemos que educar é o processo de transmitir a essa geração um conjunto de valores, conhecimentos e habilidades, de forma a capacitar sua participação útil e construtiva na comunidade. Buscamos resgatar os valores e direitos das famílias, promovendo os meios pedagógicos para apoiá-los em sua missão de formação dos filhos, dentro de uma filosofia totalmente cristã. Então vocês percebem que a bandeja está linda, né? A gente tem tudo aqui, a gente vai continuar, mas não somos uma ameaça. E por fim, a terceira escola diz, o ensino médio é uma jornada transformadora que prepara os jovens para serem cidadãos conscientes, engajados e preparados para o sucesso na vida. Guiados por nossos valores cristãos, cultivamos um ambiente acolhedor e desafiador que nutre o desenvolvimento integral do aluno, desde a formação académica até a construção de um caráter sólido. Fortalece os seus valores cristãos. Cultivamos um ambiente permeado por valores como amor, respeito, responsabilidade, ética, justiça e solidariedade, preparando os alunos para serem agentes de transformação positiva na sociedade. Então vocês percebem como é uma resposta comum que essas escolas dão. E o que é muito interessante para mim é perceber o quanto essa ideia dos princípios e dos valores é sempre mobilizada. E ontem na mesa com a professora Nina Rosas, ela estava tratando sobre esse ambiente evangélico também, né? E eu fiquei pensando assim, como é uma comunidade que ela se sustenta mesmo, né? Nesse lugar de... a própria comunidade encontrou um lugar de resposta para os seus alceios, né? Para as suas questões. Então a professora Nina, ela trabalha com mulheres evangélicas, né? Ela entrevista as mulheres evangélicas. E ela falou assim, que o maior medo dessas mulheres é não conseguir matricular os seus filhos em escolas cristãs. Por quê? E é um medo mesmo. E é uma questão muito perpassada pela classe, né? Porque as mulheres pobres não acessam essas escolas. Que muitas vezes são escolas bilíngues, escolas muito caras, né? E aí ela falou que essa é a maior angústia dessas mulheres cristãs. Ter que matricular os seus filhos numa escola pública que seja uma ameaça, né? E aí eu coloquei a imagem aqui em um print, eu borrei o rosto das crianças. Então vocês viram o que eu consegui dar logo da escola. É um story numa dessas escolas. E é um videozinho que fala. Em um mundo sem princípios, um colégio com princípios faz toda a diferença. E esse story é um vídeo dessas crianças entrando e tal. E filma um movimento de culto, de adoração e tal. E isso me fez pensar muito assim, no como é uma guerra cultural sem verbalizar, né? Então você percebe que a própria escola já cria essa oposição. Em um mundo sem princípios, esse mundo escolar sem princípios, totalmente deturpado, nós somos um colégio com princípios. E nós vamos fazer a diferença na vida, né? E de novo, quando a gente está falando de diferença na vida dos seus filhos, a gente está falando de diferença na vida do Brasil, né? Nessa ideia de que são as crianças que vão construir o futuro do Brasil e tal. E aí, para concluir, eu trago essa perspectiva, assim, né? Que também, assim, a minha seleção casou muito com o que eu busquei fazer nesse trabalho, estou buscando fazer, né? Que é entender quais são as consequências reais disso, né? Porque, se a gente está percebendo que existe um movimento de fortalecimento dessa identidade cristã, o que está em jogo também é o fortalecimento de uma identidade que não valoriza muito a multiplicidade e a diversidade de pensamento. Porque o ideal cristã é esse ideal que todo mundo conhece, o ideal heterossexual, né? E aí, eu começo a pensar no que está em jogo, né? Para essas escolas. Porque falar de um ambiente educacional, né? De pregar esse movimento educacional vinculado à cristandade, no que significa de verdade quando eles estão pautando isso, sabe? Nós somos uma escola voltada para formar homens e mulheres. Nós somos uma escola voltada a fortalecer os seus princípios cristãos. Que futuro que está em jogo, né? E aí, eu fico pensando no quanto esse conservadorismo, claro, não estou aqui para demonizar nenhuma escola e tal, eu entendo que são escolhas. Mas eu fico pensando também, não quero ser processada, caso alguém aqui, né? Só para deixar... Tudo que eu sei aqui está no site da escola. Tudo aqui está no site da escola, tá? É uso público, eu aprendi isso essa semana. E aí, mas de entender o que está em jogo mesmo, né? Quando existe um projeto tão claro de construção de uma sociedade brasileira, né? De construção desse futuro do Brasil, né? As crianças são nossos futuros e tal. E aí, isso me fez refletir muito, assim, me deixou até um pouco triste de alguma maneira de pensar no quanto existe um investimento real na educação nesse sentido, né? Esse avanço conservador, ele é muito intencional. Então, quando essas escolas se formulam, quando elas formulam seus projetos pedagógicos, elas têm um objetivo muito específico, que é chamar essa família, atrair essa família, né? Que está lá com muito medo de um professor tornar o filho gay ou qualquer coisa assim. Mas também, muito específico, um lugar político muito específico, né? Que é esse lugar de conter esses avanços sociais mesmo, de conter esse movimento de diversidade que tem sido construído desde a redemocratização. E aí, é isso, gente. Obrigada. Bom, boa tarde. Eu me chamo Carla, né? E eu queria começar também, assim, dizendo que a gente, né? Da nossa turma, né? De 2022, a gente está exatamente nesse momento da qualificação. Então, foi meio uma loucura, assim, preparar o texto para o seminário, né? Por conta da... Estava ali no meio da escrita, do material, fechando as coisas para qualificar. Então, eu nem conseguia, assim, elaborar uma apresentação, assim, mais arrumadinha. Mas, enfim, acho que, né? Não vai dar para conversar aqui com vocês. Esse texto, então, que eu apresentei, que eu, né, no seminário, ele é um recorte de um recorte do que é o... Pretende ser o primeiro capítulo da tese. E que, na verdade, agora não vai ser mais, porque depois da qualificação deu uma reveravolta grande, né? Isso faz parte. É, é. No sentido mesmo de repensar a estrutura dos capítulos. Então, isso tudo eu vou mexer. Mas, é, a gente, enfim, esse artigo, ele foi feito antes da qualificação. Então, ele é um recorte, de um recorte, desse primeiro capítulo da tese, que é um capítulo onde eu trabalho o contexto, né? É... A minha... O título da tese, que é provisório, né? Enfim, ainda está em processo. É Movimentos Feministas em Livros Didáticos de História do Ensino Médio, um tema em três tempos. E aí, então, antes de entrar mesmo no artigo, só, enfim, né? Dividir qual é a ideia da tese. É estar justamente pegando livros didáticos, é... E analisando como que esses livros vêm registrando é... Temáticas relacionadas ao feminismo. É... E aí, eu coloco em três tempos, porque a minha ideia é trabalhar com três momentos. Então, eu vou pegar... Eu estou pegando livros da década de 90, é... Livros da década de 2000, que são os livros que participam do primeiro PNL do Ensino Médio, é o primeiro programa do livro didático para o Ensino Médio de História, né? A primeira vez que avaliaram, que foi 2007. Então, são livros que são publicados em 2005. E, no terceiro tempo, são os livros que participaram do PNLD de 2018. Então, são livros ali publicados em 2016. Então, a minha ideia é cobrir esses três momentos na intenção de perceber como se dão esses registros, né? Sobre feminismos. E partindo, né? Da ideia de que há uma mudança significativa nesses registros, no sentido do aumento da quantidade mesmo, né? Isso já estou, já é possível, creio que, afirmar a partir das observações, das análises que eu já caminhei, né? Que na década de 90, os livros trazem muito poucas referências e isso vai aumentando e nos livros, né? De 2016, já tem uma presença bem maior. Então, essa é a proposta, né? E aí, observar como que se dá essa entrada, né? E, enfim, a ideia de que esses conteúdos, eles vão se consolidando, eles vão ganhando um lugar dentro dos livros didáticos que eles não apareciam. Então, como eles vão entrando, né? Aonde eles vão entrando, de que forma, né? Que movimentos são esses também que vão aparecer? Tudo isso são questões que eu pretendo investigar. Bom, então, como eu vou trabalhar com livros da década de 90, eu achei que era importante contextualizar o período da década de 80 e 90, entendendo que o livro, ele é fruto do seu tempo, né? Como uma fonte histórica. Então, a gente debateu isso enfim, com a orientadora. A minha orientadora é a professora Elenice Rocha e também nas disciplinas, né? O quanto que, por vezes, a maneira como os conteúdos vão estar configurados no livro, os conceitos, a forma como eles aparecem, diz muito sobre a época em que os livros foram feitos, né? Ali a gente consegue perceber, né? Enfim, expressões das disputas do tempo presente no livro didático. Então, a minha ideia foi fazer contextualizar esse momento da redemocratização e aí, esse capítulo 1, a ideia era falar sobre o contexto de todo esse momento que eu pretendo desses três tempos para esse artigo eu fui recortando e peguei só o período mesmo da redemocratização. entendendo que esse período da redemocratização, né? Ele tem uma importância para o ensino de história, né? Como se na passagem aí, né? Da ditadura para a democracia, o ensino de história é chamado a se posicionar, a se colocar, né? Então, em que medida o ensino de história tem uma função a cumprir nesse contexto, né? Então, bom, no início do artigo eu falo um pouco sobre esse processo da redemocratização, da abertura, né? De como os militares, né? Buscaram controlar esse processo, né? Através da abertura lenta, gradual e tudo. E é um momento em que a gente tem a, né? A participação de muitos movimentos da sociedade civil que estão atuando, né? E levantando as suas bandeiras pela redemocratização a Associação Brasileira de Imprensa, Ordem dos Advogados do Brasil. E aí, eu coloco aqui um trecho também que aparece, né? O papel do movimento negro unificado, o papel do Centro da Mulher Brasileira, o Somos Grupo de Afirmação Homossexual. Então, como que movimentos, né? De minorias políticas também estavam se colocando nesse cenário? E reivindicando, aí é um debate que pra mim vai aparecer, vem aparecendo muitas vezes, né? Na escrita da tese, a questão do reconhecimento da diferença associada à pauta da demanda por direitos iguais, né? Então, como que esses movimentos trazem essa questão do reconhecimento da diferença? E a própria ideia de formação para a cidadania, que é muito, aparece muito, né? Como um dos objetivos principais do ensino de história, a formação do cidadão, né? E aí, o que que é cidadão? Também não é, não é uma única definição, mas eu vejo que nessa coisa da formação para a cidadania tem uma, tem a entrada desse debate do reconhecimento da diferença, né? O cidadão também é aquele que é capaz de reconhecer a diferença, respeitar, conviver com a diferença, enfim. E isso, esses movimentos estão ali aparecendo, né? Nesse contexto de redemocratização. Enfim, né? Esse início do artigo, eu falo um pouco desse momento da luta pelas diretas já, do momento em que, então, a gente, né? Passa a ter o pluripartidarismo e aí entro mais especificamente na questão do ensino de história. Esse momento, né? Ele também é, assim, antes de falar da área do ensino, das questões ligadas ao ensino, a própria historiografia está passando por transformações, né? Então, por volta das décadas de 1970, 1980, a gente tem a emergência da chamada nova história, né? Que, enfim, vai, dentre outras coisas, ampliar o leque de objetos possíveis de investigação, né? Pra pesquisa histórica. E vai alargar também a ideia de quem são os sujeitos da história, né? Quem são esses atores sociais que, né? Passa, então, passa-se a dar uma atenção pra determinados sujeitos que até então não eram vistos como agentes, né? Então, a gente tem toda uma produção por exemplo, né? Que começa a vir com história de temas como a família, lazer, sexualidade e mulheres tá dentro disso também, né? Esse, essa emergência da nova história, né? Ela vai expressar, de acordo com o Ciro Cardoso, né? Eu trabalho aqui com a leitura dele, ele fala que ela expressa um paradigma pós-moderno na historiografia, né? Que é um momento de crise, né? Da ideia da razão e da possibilidade de compreensão do real na sua totalidade, né? Então, seria um momento meio de fragmentação das pesquisas e, enfim, ele traz isso criticamente, né? Mas eu entendo que isso também possibilita justamente essa explosão de novos atores, né? Porque você, né? Tá menos preocupado em entender as estruturas e mais os agentes que ficavam à margem e tudo mais. Então, um ponto interessante que eu, enfim, uma leitura que eu fiz que eu achei bem interessante do Francisco Gouveia, ele vai dizer que a historiografia brasileira, ela vai ser impactada por essa historiografia, né? Europeia, francesa, nova história e também, né? Algo da historiografia inglesa, né? Do Thompson e tal. Mas ela vai ser profundamente impactada pelo próprio período da redemocratização. Quer dizer, não é apenas uma influência no campo acadêmico, né? Mas que, como na verdade, a sociedade passava por um momento também, né? Em que novos movimentos se levantavam, né? E eram chamados mesmo a se colocar na cena histórica para construir essa democracia, né? Que estava ali em aberto. Isso também vai impactar a produção historiográfica, né? Então, é como se a própria experiência vivida, né? Eu coloquei aqui no artigo da redemocratização em que grupos e movimentos sociais se colocaram na cena pública e buscaram inscrever suas marcas nas novas leis em tempos de reconstrução democrática tivesse relacionada a essa abertura para considerar sujeitos históricos, personagens que até então eram invisibilizados, né? Dentro da historiografia. Bom, é isso, ele vai propor isso, né? Deixa eu ver. Bom, aí sim, pensando na questão do ensino de história, né? O ensino de história também vai ser impactado de alguma forma por essas mudanças na historiografia, né? Tem até aqui uma citação da Letícia Mistura e da Flávia Caymmi que elas dizem que é um momento em que o ensino de história avança para um relacionamento consciente com a produção historiográfica. Então, e o ensino de história como eu falei antes tem toda essa questão. Ele é compreendido como uma área estratégica, assim, né? Então, se a gente vai, né? está construindo, está redemocratizando que papel o ensino de história vai cumprir nesse processo, né? E aí vem a discussão da formação para a cidadania, né? A cidadania crítica e tudo mais. Então, esse é um momento que, né? É um momento de muitos debates, assim, né? De repensar currículos, né? Então, que tipo de ensino de história é esse numa sociedade democrática? ele tem que ser diferente, né? Do ensino que predominava num período de ditadura. É... Então... Aqui. É também é um momento, então, de críticas, né? Ao ensino que estava muito calcado na memorização... Já acabou? Está acabando? Acabando. Tá, então, vou fechar aqui. É um momento de crítica, né? Desse ensino muito baseado na memorização de datas, de nomes, dos grandes personagens, né? Então, também vai ter um debate no ensino de história no sentido de tentar alargar essa... essa noção de quem são os sujeitos históricos, né? Uma outra... Um outro debate importante que o campo vai fazer diz respeito à própria concepção do que é a produção do conhecimento, né? Então, há uma concepção tradicional de que, bem, a academia é lugar de produção e a escola é lugar de reprodução, né? Os professores, eles apenas fazem uma... uma transposição, né? E aí, esse momento, justamente, ele coloca, né? a questão do professor da educação básica e de seus alunos como produtores de conhecimento, né? De um saber específico, mas, sim, produtores de conhecimento, né? Afirmar esse lugar do professor na prática ali com os alunos como um lugar de produção. E isso também me levou a pensar, né? De forma, assim, a fazer uma analogia, né? do quanto que se a gente está pensando a história com novos sujeitos, né? E percebendo a agência de sujeitos até então invisibilizados, aí também, nesse momento, né? Esses professores se colocando como sujeitos, né? Nós somos sujeitos aqui da história, nós construímos conhecimento, né? E, enfim, é isso. Foi um recorte do que é o primeiro capítulo, que não vai ser mais, enfim. E, assim, é interessante aí pra falar da questão, né? Dos movimentos feministas, porque com todo esse debate, quando eu olho os livros da década de 90, eu ainda não vejo ali nesses livros pelo menos a presença das mulheres como agentes, né? Como agentes da história, né? Então, no princípio, quando eu entrei aqui, né? O meu projeto, a minha ideia era analisar apenas o tema da luta pelas mulheres, da luta das mulheres pelo direito ao voto, aí pegando, né? Ali décadas, no início do século XX, porque os livros com os quais eu estudei, né? No ensino médio, eles não traziam, né? Então, aparece a informação de que há o voto feminino na década de 30, mas não vinha muita informação sobre, bom, tinha um movimento que lutava pelo voto, sim ou não, e, enfim, esses livros não trazem na década de 90, né? Mesmo com todo esse debate da década de 80, não trazem. E, tudo bem, assim, né? Porque é isso também, não é uma transposição direta, né? Ah, então, os debates, o que a academia está produzindo vai se refletir no livro, né? Não é assim que funciona, o livro didático é um objeto específico, com uma função específica, que tem a sua lógica também, né? Que tem o seu cânone, então, é uma disputa para que esses conteúdos, eles entrem no livro, né? E, enfim, aí eu vou começar a falar sobre outras coisas, mas é isso, gente, obrigada. Obrigada.